Olá meninas e olá meninos, mais um programa do Mulheres de 40 no ar. Hoje eu trago pra vocês a Leila Monteiro, ela é psicanalista, fisioterapeuta pélvica, terapeuta de casais e sexóloga. Hoje o assunto vai estar quentíssimo aqui pra vocês, pra todas as mulheres e pra todos os homens, tá bom? Tem muitas informações boas pra vocês. Até já com a Leila Monteiro. Leila, tudo bem? Tudo bem, obrigada Vanessa por esse convite, agradeço a você, a toda a sua equipe maravilhosa, essa receptividade e hoje aqui eu me sinto não só como uma profissional, mas como uma colega, como uma mulher de 40, falando pra essas mulheres de 30, 40, 50, 60. Leila, e é um assunto muito bom, né? Porque assim, eu nunca recebi nenhuma sexóloga, nunca entrevistei nenhuma sexóloga e eu acho que é um assunto que a gente tem muito interesse em saber, né? Principalmente as mulheres de 40, porque uma curiosidade minha, existe alguma mudança na mulher sexualmente falando após os 40 anos? Existem muitas mudanças, gente. Antigamente nós falávamos que a menopausa chegava após os 55 anos. Hoje as mulheres, na faixa dos 45, estão vivendo o pleno climatério, que é o período que antecede essa menopausa. Porque o quê? Essa mulher está sobrecarregada no trabalho, com os filhos, muitas nessa fase estão fazendo a transição, saindo de um relacionamento, entrando no outro, muitas estão perdendo os empregos, muitas estão escolhendo outros empregos. E o que faz isso? Essa mulher somatiza, né? Ela... E aí, essa questão hormonal, né? Antigamente as nossas avós, as nossas mães tinham uma alimentação mais saudável, um tipo de vida mais tranquilo. Então ficava um pouco mais... Demorava um pouco mais. Hoje os nossos filhos menstruam mais cedo e, por consequência, chegam na menopausa também mais cedo. Então de 45 a 55, então 45, 47, 50, elas já estão entrando nessa pré-menopausa, nesse climatério. E aí o que acontece com isso? É uma menstruação que não vem regular. Tem mês que vem muito, tem mês que vem num dia, tem mês que vem no outro. Mulheres que começam a ficar com aquele corrimento durante um tempo grande e aqueles sintomas... Peraí, a segunda adolescência? E às vezes é isso. Essa mulher de 40 anos vive uma segunda adolescência de várias formas. Pela questão hormonal, pela questão de se conhecer como mulher, de ser dona da sua própria vida, de pela primeira vez viver um protagonismo da sua história, de falar não quero mais esse relacionamento. Esse relacionamento que não me faz feliz, esse relacionamento que é abusivo. E aí passa pela parte orgânica também. Que incrível, né? Porque a gente ouve falar muito na disfunção sexual, geralmente dos homens. E as mulheres têm muito, Vanessa. É legal você chamar atenção pra isso, que parece que disfunção sexual é só de homem. Mas como ela corre na mulher? É uma falta de orgasmo, por exemplo? Isso, isso é o que mais falado. Então a no orgasmia, que é a falta de orgasmo... E eu vou falar pra você que está nos ouvindo. Meninas, vocês de onde estiverem, ó, nossas lindas mãozinhas são o maior e o melhor objeto pra gente... Se conhecer. Se conhecer aquela fala, né? Que parece bem feminista, que todas nós devemos ser de alguma forma. Se toca, menina. Se toca aí. E quem fala que nunca se tocou, a gente se toca no mínimo, vão umas quatro vezes por dia. E a gente toca lá, a perereca, assim, que é o canal vaginal, a vulva, pra tomar banho, pra fazer xixi, pra fazer, né, o número dois. Então tem que se tocar, tem que conhecer. Não, minha, eu vou aproveitar o gancho que você está falando, que não só se tocar dessa forma que você está falando, mas tocar os seios também, né? Perfeito. Porque hoje tem uma prevenção contra o câncer e as mulheres nem sempre se tocam, às vezes por vergonha e até mesmo por uma falta de hábito. E aí, gente, o hábito que vai fazer a diferença, né? O que é esse hábito? Desde a hora que você vai ao banheiro, fazer uma asepsia correta, né? Após a sua evacuação, né? Então você lá fez o número dois, lava direitinho, é sempre de frente pra trás. Isso parece que é bobagem, mas tem muita daquelas candidias, daquelas infecções do canal vaginal por essa asepsia não correta. Podemos até depois falar um pouquinho do sexo anal, que acho que é dúvida de muitas das suas seguidoras aí, muitas mulheres que nessa fase, né? Mulheres de 40, que falam, poxa, já fiz tudo, mas quero fazer um sexo anal, quero ver se isso é bom. Meu parceiro pede, eu tô afim. E aí começa dessa questão mesmo do se tocar. Quando a Vanessa fala da mama, parece que só fala de tocar a mama no Outubro Rosa. É verdade. A gente tem que tocar todo ciclo menstrual, todo mês, porque de um mês pro outro, a gente tem diferença, às vezes naquele ciclo. E aí falamos de prevenção. Se eu aprendo a tocar o meu mamilo, eu evito, né? Uma questão do câncer, ele não precisa ser só um câncer, pode ser às vezes um nódulozinho pequeno, que eu já faço uma correção. E outra, a gente vai perder, às vezes, o melhor da festa, a gente é super sensível no mamilo. Por que não brincar lá na sua parceria? E outra coisa, é legal a gente ter prazer com o parceiro, mas é muito legal. Mulher de 40, que tem autonomia, ela começa a ter seus orgasmos sozinha, né? Aprende a ver onde é bom. A mulher, eu acho que aos 40 anos, ela vive um momento diferenciado na relação sexual, né? Durante a relação sexual. Primeiro porque ela não tem aquela preocupação de engravidar, porque ela sabe exatamente o que fazer para não engravidar. Ela já teve filhos, ela tá muito mais plena e realizada pra se soltar durante um relacionamento, a dois, né? E tem alguma coisa proibida? Existe alguma proibição? Não existe. Ou tudo pode tudo? Tudo pode tudo. A gente, chegamos aos 40, tudo pode tudo, desde que, a Vanessa falou uma coisa importante, Tem mulheres ainda de 40, ficando grávida daquele sexo casual. Vamos parar, né? Isso não é ter maturidade emocional. A gente vai falar de sexologia aqui, mas vamos falar muito dessa mulher que tem autonomia. Volto a falar, quando a gente fala de autonomia, de empoderamento feminino, é essa. Mas essa mulher, ela se apaixona pelo primeiro canalha que aparece na vida. E vou falar, canalha você vai saber que é depois. No começo todos são sedutores, muito presentes, né? Te amparam, ficou grávida a criatura. E o cara não quer, ó, bye bye. Vai você ficar lá com o filho, com a barriga, por mais que tenha DNA. Se é mãe solteira, não é fácil. Então, e depois de tanta coisa que você viveu, então, olha, sexo combina com prazer, nada de dor. Podemos falar também, a dor é uma das disfunções sexuais femininas. Mas temos que falar que mulher bacana leva preservativo com você. Pode tudo, vale tudo, mas com camisinha, seja feminina, seja masculina. Hoje a gente tem que pensar não só na AIDS, né, que é o grande vilão, né, das doenças sexualmente transmissíveis, mas de tantas outras doenças. Doenças silenciosas, né, tipo hepatite. Tem tanta mulher hoje com hepatite, né, que leva um susto depois. Como assim? Você nem vai saber de quem você pegou se você nunca usou. E olha aqui, mulher de 40 é aquela mulher que, ai, o cara, eu não vou pôr, que o negócio não vai subir. Então, tchau, meu filho. Não sobe nem você, nem ninguém, porque, né... Bom, então vamos pegar esse gancho e me conta uma coisa. Uma mulher durante a relação sexual que pega um homem que tá falhando. Então... Como é, o que ela faz nesse momento? Não deixa de usar o preservativo, por mais que ele fala, ah, com preservativo não funciona. Você vai dar um jeito de funcionar. Primeira coisa, não podemos fazer um dia, um novo desse... Mas a responsabilidade é dela? A responsabilidade deveria ser dos dois, mas o que eu vejo na prática é que é essa mulher que cuida desse relacionamento. Muitas vezes esse homem tá tão acostumado, ele fala, ah, é com você só que eu não uso. Que tonta de novo, gente. Claro que ele não usa com você, não usa com as outras todas, né. Ele sempre fala, não, é... Não, quando eu saio lá, não, não usou com você, não vai usar com as outras. Mas a gente vai gravar um dia, um mais hard aqui. Vou trazer um preservativo porque hoje eu não trouxe. Eu vou ensinar vocês a colocarem camisinha com a boca. O cara nem vai ver que você colocou a camisinha. Quando já viu, tá super endurecido, tá com a camisinha e você ficou de boa, ficou tranquila. Se o cara te ligar, ótimo. Se for num relacionamento estável, você vai ficar mais feliz e o cara vai te valorizar mais. Porque é isso que os caras querem que você surpreenda. Então, o que acontece? Tá na disfunção erétil? O que a gente trata de disfunção erétil? É questão da impotência masculina. Primeira coisa, ver se tem alguma causa orgânica. Tem que procurar, sim, um urologista. Tem que ver se esse homem não tem uma história de depressão. Se não tem uma doença sistêmica instalada, que é diabetes, a pressão alta. Às vezes, esse homem, ele tá num sofrimento grande. E hoje, Ivan, no período da crise, muitos homens perdendo os empregos ou tendo um declínio econômico, eles vão dar uma falhada. Tem homens que estão tão ansiosos pra aquele relacionamento, querem tanto. Vou sair hoje, porque o homem também é inseguro, viu gente? Não é só a gente, não. Vai pra aquele relacionamento, ou na hora falha, ou tem uma ejaculação precoce. E aí, qual a questão da parceira? É levar isso com leveza, caprichar na preliminar, valorizar esse parceiro que tá com você. Leila, tem um artigo seu lá no blog do Mulher de 40, que você tá falando sobre a impotência sexual. E você falou lá que existe uma estatística mundial, né? De que todos os homens, uma vez na vida, falham. Isso, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia. E no mínimo uma vez, viu gente? Às vezes muito mais. E quando fala todos, porque em algum momento esse homem vai falhar mesmo. Seja na adolescência, seja na fase adulta. E homem falha e a gente vê. E nós? Nós falhamos pra caramba, gente. A gente falha muito. Então é isso que eu quero. As mulheres também às vezes falham na cama. Porque acontece do homem ter um dia que ele não tá muito afim, a mulher também acontece. É, a mulher às vezes não tá afim. Tem muita mulher que finge ainda o orgasmo, falando... E tem gente que já faz até a encenação, faz o gemido. Gente, não faz mais isso não. Começa a se entregar e a buscar esse prazer. Hoje eu não quero, hoje eu não tô com vontade. Então, mas já vi tantas histórias do consultório. Essa sinceridade é a melhor coisa no relacionamento. Então, mas de uma mulher resolvida. Mas tem muitas mulheres ainda que tem essa dificuldade, atendo no consultório isso com frequência, de mulheres falando assim, não, é melhor eu já fazer por tabela ou de... Gente, não faz isso não. E outra coisa, uma dica preciosa pra você que tá num relacionamento, não deixa pra última coisa do dia ser seu ato sexual. Você vai tá cansado, o cara vai tá cansado. Então, se der pra dar... Já começa o dia com isso. Melhor, melhor forma de começar o dia. Se for possível, porque de manhã o homem vai tá com a testosterona lá em cima, descansou, vai tá melhor, né? Você vai também tá de boa. Outra coisa, não abusa naquele jantar. Olha, isso, um sexo bom não combina com aquele super jantar. Você comeu pra caramba. Aí depois vai pra intimidade. Muitas mulheres falam, ah não, vou ficar com vergonha, aí fica com aquela frescura pra não deixar preliminar, porque tem medo que saia aqueles gazezinhos, sabe? Que às vezes acontece, né? Então, assim, olha, você vai querer uma boa noite de amor, uma coisa frugal, deixa pra comer depois, né? É, pra gente encerrar, é uma delícia falar com você. Dá só uma dica pras mulheres de 40 anos, que eu sei da importância de fazer aquela ginástica íntima, né? Que é super importante. Fala um pouquinho pra elas como isso funciona. Dá dicas pra elas aprenderem a fazer e a importância de se fazer essa ginástica. Gente, é importantíssimo. Nós falamos no making of, até no live. Quando a gente envelhece em cima, a gente envelhece embaixo. E isso é muito sério, a gente brincou bastante aqui. O que a mulher precisa? Fazer essa ginástica, que não é qualquer ginástica. A gente não é pilates, não é ioga. É importante fazer todas essas questões por aí, né? Faça atividade física, sim. Mas essa fisioterapia pélvica, ou esse pompoarismo, a gente não faz online, não aprende online. Procura o fisioterapeuta perto de você, que ele vai avaliar esse períneo. E nós podemos, depois que a gente já fez essa avaliação, já aprendemos a fazer corretamente, podemos estar aqui, eu e a Vanessa, e estar contraindo e relaxando. Então, pra você rápido aí, inspira, puxa o ar, contrai a musculatura. Solta o ar e relaxa. E começa assim, sorrindo. No começo a gente vai contrair o ombro, o pescoço. Ninguém viu, e aí vai lá, é aquela vontade de segurar o xixi. Não é pra segurar o xixi. Você faz o xixi de bexiga vazia, né? Pra não dar infecção urinária, nem dor, nada disso. De bexiga vazia, você aprende a contrair e relaxar. Isso é só pra ficar um gostinho, pra depois a gente continuar essa conversa, mas é fundamental, porque quando a gente trabalha esse períneo, evita a incontinência urinária, o prolapso uterino, que é a queda desses órgãos. E depois que você aprendeu a fazer isso, você vai, olha, ter o melhor relacionamento íntimo, porque você vai ter uma consciência corporal, vai chegar ao orgasmo com facilidade, e você vai abraçar o seu parceiro internamente. O parceiro entrou, você... Contra! É uma delícia! E vai melhorar até a impotência do seu companheiro, que tá aí em meia boca, né? Abraçou lá, fez o garrote, ficou legal, o cara não vai querer nem olhar pra outra, vai querer logo entrar dentro da sua casinha. Então faça isso com vontade, com entrega, com prazer. Muito legal! Olha, gente, gostoso a gente aprender dessa forma divertida e leve, e franca com o que a Lelá trata desses assuntos, né? E você mulher que tá passando por algum problema, procure a Lelá, ela tem um site, né, Sarah? Então, Lelá, informa pras nossas meninas e pros meninos também. Lelamonteiro.com.br, acho lindo quando a Vanessa fala meninas e meninos. Eu tenho grandes mulheres que eu atendo, porque os seus meninos, os seus homens, trouxeram elas e fizeram a diferença no relacionamento. Às vezes o seu relacionamento tá ruim, não precisa trocar correndo por outro, às vezes é possível mudar esse relacionamento, melhorar esse relacionamento. E se você tá no momento aí, sozinha, né, nessa intersecção, procurando alguém, se intere de melhor, primeiro do melhor lá, da sua alma, da sua psique, do seu corpo, pra você escolher e não ser escolhida. Que legal! Olha, gente, adorei! Espero que vocês tenham gostado desse papo super gostoso com a Lelá Monteiro. Eu quero agradecer a Lulux, que com esses sapatos sempre maravilhosos que eu uso, a Elements e a Corpus Nu, as bijus da Corpus Nu. Eu espero vocês no nosso próximo programa e, por favor, inscrevam-se no nosso canal. Eu tô te esperando aqui pra acompanhar todas as nossas entrevistas, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! É um assunto que rende. E tem muitas coisas pra falar, né? E dá pra gente falar disso aqui na cozinha, porque às vezes o que você sabe que gostou de uma cozinha é bom demais. A ver, Marinha, não chama a moitinha da Marinha. Não, 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 isso é importante. Manda os filhos naquela colônia de férias, na casa da avó, da tia da amiguinha, tranca a porta, que ninguém merece, tá quase chegando lá. Não, 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 não. Você não pode ir com a sua mãe. O seu amante é bom. O seu amante é bom. Você tem que ter um momento a sós, né? E isso, acho que é um dos grandes relacionamentos, dos segredos do relacionamento. Manter essa chama com vontade, fazer com que o seu pai cego queira voltar correndo pra casa. E também ajuda a pôr os filhos pra dormir cedo, né? Porque criança que dorme também é bom de coitada da mãe, né? Coitada da mãe do pai. É, o que você quiser. O que você quiser, tem que cuidar, você pode ler seu livro, fazer ioga, assistir, sei lá, assistir o que você quiser. Assistir o plano de parente, atualizar lá os vídeos, né? Cancelar de obra é muito bom, viu? Cancelar de obra, a parte da gente recorre, você vai dar uma fiscalizada na obra. Ótimo! Aí você já vai treando, assim. Mas é uma canteira de obra e eu lembrei de óleo de coco. Vamos falar qualquer dia sobre irrubou aqui. Óleo de coco é a melhor antirruga vaginal. Nossa! O fúrgico é super hidratante, é barato, você faz creme no cabelo. No cabelo? É, lá embaixo também. Lá embaixo, no calcanhar, na pele, fica macio. Nossa, óleo de coco. Óleo de coco. É. E vem muito, gente, muito. Obrigada. Amorei. 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 Amém.